Eu nesse mundo faço tudo o que quiser Só não entendo de mexer com a mulher No iom passo, verso, passo, rima No meu carrão quando bato a buzina De repente a mulherada tá em cima Mulherada, cheguei Mulherada, tá em cima Ela gosta do barulho da buzina É só dar uma parada na esquina Ela gosta do cheiro da gasolina Que mulherada, tá em cima Ela gosta do barulho da buzina É só dar uma parada na esquina Ela gosta do cheiro da gasolina Mulherada, cheguei Olha só, rapaz Mulherada, cheguei Pensa na musiquinha que vendeu, moço Cheiro de gasolina Cheiro de gasolina É, mas...